A internet ficou coalhada de mensagens para os médicos que atendem no Palácio de Buckingham, que estão querendo proibir a Rainha Elizabeth de tomar uma taça de Martini todas as noites. Se ela chegou aqui, gente, aos 95 anos, vendendo saúde, tomando Martini toda tarde, eu pergunto, por quê? Por quê? Assim como meio-mundo está dizendo, eu também digo, né? Deixem a Betinha em paz. Você acha que pode? Vida longa para a Rainha. Uma simpatia, essa Rainha Elizabeth. Realmente é uma história que se mantém há mais de, nossa, 100 anos quase a Rainha Elizabeth, né? Eu já vi várias réplicas minhas de figura, mas nunca uma feita assim, ó. Com lã de ovelha e lã penteada, que foi o que a artesã gaúcha, Rosa Helena, que trouxe... Quem trouxe foi o Jimmy, que também foi reproduzido por ela. Olha ele aí. Muito obrigada. Parabéns pela arte. Olha, igualzinho, igualzinho. E meu amado louro, aqui pra sempre comigo. Olha que coisa mais bonita. Artesanato de verdade. Ela ainda põe no bilhetinho pra mim, assim, olha. Não pode ter cão, gato por perto, porque senão os fios vão todos embora, que é uma lã penteada. Entra! Com licença. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Espero que a surpresa está aqui atrás, esse fim de costume, que está tudo certo aqui. Mas, pronto, fechei. Bom dia, turma, bom dia. Antes da gente começar o nosso bate-papo, que eu vi aí que você fez toda uma introdução diante do que está acontecendo no nosso Brasil, estou aqui pra dar uma pequena lembrança dos seus 22 anos de mais você. Obrigada. E é uma pequena lembrança mesmo, porque você merece muito mais. Ai, obrigada, Thiago. Receba com muito carinho, com muito amor. Obrigada, que linda. Tudo o que você faz pra esse Brasilzão nosso, pra todas as pessoas, que você é luz. Você muda a vida de cada pessoa que você encontra. Um simples bom dia, ou então, esse sorriso que você dá todos os dias pra gente há 22 anos. É esse pessoal aí que me motiva aí, certo. Então, obrigado por ser uma mulher tão incrível pra nós, homens, pra todas as mulheres, pra todo esse Brasil. E não é fácil, viu? 22 anos de um programa, todos os dias ali, ó, dando um bom dia, com um sorrisão, trazendo conteúdo e alegria pro Brasil inteiro. Não é qualquer um. Tem uma equipe fantástica. A gente tenta fazer o melhor sempre. Parabéns. Obrigada, viu? Bem-vindo. Bem-vindo mesmo, viu? E é bom estar aqui com você. E é muito bom ter você aqui, viu? Vem cá. Simbora, então, falar, né? Vem cá. Eu tive que ensaiar, tá? Porque não é fácil não falar tudo isso com o coração aberto. E vamos que vamos, se tá ali.